Equipa Sanamento Sidaucamos Lixo, Nebe Nacono e Estrada Pública, Direção Aldeia Aninfuic, Sucumadori, Durante Loron Lima. Lixo, Nebe Nacono e Estrada Pública, Direção Aldeia Aninfuic, provoca anem desagradável. Comunidade Carolina da Silva, Novelijarda Fernandes, preocupa também Lixo, Nebe Comunidade Soe e Estrada Pública, Sanamento Sidaucraú. Lixo, Nebe Nacono e Estrada Pública, Direção Aldeia Aninfuic, provoca anem desagradável. Lixo, Nebe Nacono e Estrada Pública, Direção Aldeia Aninfuic, provoca anem desagradável. Lixo, Nebe Comunidade Soe e Aria Refere. Jornalista RTTL tenta confirmar o Departamento de Sanamento e Autoridade Municipal de Dili, mas vê a sua resposta. Aliança Nunes, Jironi Momono, RTTL.